E aí mano DJ, vai me deixar ser um beat mesmo? Solta essa frescurinha Chegou metade A famosinha da net, tava louca na festa Chapada de catuaba e doidona de tabela E eu fui me chegando, como quem não quer nada Ela tava se mordendo com a cara de safada Levei ela pro motel, ela chapada demais Levei ela pro motel, ela chapada demais E eu cheio de tesão e ela só falava vai Bota, 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 bota esse cara aí Bota, 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 bota esse cara aí Bota, 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 bota esse cara aí Empurra logo, se for gostoso eu quero mais Bota, 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 aí bota esse cara aí Bota, 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 bota esse cara aí Bota, 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 bota esse cara aí Empurra logo, se for gostoso eu quero mais E aí mano DJ, vai me deixar ser um beat mesmo? Solta essa frescurinha A famosinha da net, tava louca na festa Chapada de catuabe, doidona de tabela E eu fui me chegando, como quem não quer nada Ela tava se mordendo com a cara de safada Levei ela pro motel, ela chapada demais Levei ela pro motel, ela chapada demais E eu cheio de tesão e ela só falava vai Bota, 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 bota esse cara aí Bota, 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 bota esse cara aí Bota, 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 bota esse cara aí Empurra logo, se for gostoso eu quero mais E aí mano DJ, vai me deixar ser um beat mesmo? Solta essa frescurinha Empurra logo, se for gostoso eu quero mais